O que é que foi Edinho? Estou me atrasando no meu serviço ali. Aqui, procurar seu estresse. Sabão e é lavado na mão, tá? Não quero roupa cheia de bolinho, vou lavar na máquina não. Não. Não tá cheio de bolinho. É pra que isso? Pra você lavar, pra tirar seu estresse. Que estresse? Não, não. Não, você entendeu mal. Não estou estressada não. É pra tirar seu estresse. Não, não estou estressada não. Não, não estou estressada não. É pra tirar esse estresse. Na mão? É, na mão. Eu, hein? Quem te falou que estou estressada, menina? Você entendeu mal. Ó, tá... Tá tudo no lugar ali. Que legal não pode nem ficar nervosa mais. Eu, hein? Tchau.